Ai, eu nem acredito que eu tô nessa cidade nova Isso vai ser bem legal Tipo, eu não vou morar na cidade Até porque não daria como, né? Eu não consigo ficar nessa fórmula por tanto tempo Mas, ainda é muito divertido esse lugar Eu acho que eu vou me divertir bastante por aqui E, uou, tem uma pizzaria e uma solveteria Eu acho que eu vou entrar nessa solveteria E aí eu posso tomar algum sorvete ou qualquer coisa do tipo Ai, desculpa, tá tudo bem? Tá tudo bem, sim, só tropezei sem querer Ai, foi mal É que eu tava meio pulando aqui, eu acho que, né? Foi mal Eu tava bem atrapalhada, foi mal Você tava travessando a rua Não, não, relaxa É que eu sou nova e aí eu fiquei empolgada E eu acho que eu te distraí um pouco, desculpa Ah, você é nova na cidade, você se mudou há pouco tempo? Isso, eu moro um pouco... É mais ou menos aqui Aonde, mais ou menos? É, eu saio pra lá, eu acho Tá, isso não importa Desculpa Ah, tá Não, eu que me desculpo Eu devo ter te distraído Eu tava toda aqui e a gente se esbarrou Foi mal, desculpa Desculpa Relaxa É, prazer em conhecer qual é o seu nome? É, eu sou a Mika Ah, Mika, meu nome é Pedro, prazer Seja bem-vindo, cidade É, você também Quer dizer, você... Ah, muito prazer É, foi mal, eu fiquei nervosa É, você por acaso não quer, sei lá, ir tomar um sorvete? Já que... Como um pedido de desculpas? Ah Pode ser? Ah, pode ser Eu tava indo pra casa mesmo Aí a gente se conheceu melhor É, tá bom, então Ah, vamos lá Tá, vamos É, depois a gente pode conhecer melhor as coisas aqui Relaxa Ah, acho que a gente pode sentar... Nessa cadeira aqui É, pode ser Você tem os olhos meus diferentes Você também Ah, é Mas, é... Bem azul, sim Seu vestido também é bem bonito Obrigada Você também é bem bonito Quer dizer, sua roupa é bem... Valeu, obrigado Ai, isso foi um dia tão incrível Ele era tão legal A gente passou tanto tempo junto Eu acho que já tá quase noticendo Ai, eu não sei Acho que eu tô completamente apaixonada Ai, calma, amiga Relaxa, relaxa Não, não exagera Vou mostrar mais calma Paciência Calma, relaxa Ah É verdade A minha casa é nova Eu vou morar aqui Ai, que lugar é legal Ai, isso é tão legal Pensar que tem uma vila Com todos os minérios E isso é tão legal A gente vai poder ser amigos E vai ficar todo mundo unido Isso vai ser tão divertido Ai, eu acho que eu posso ver meus quartos aqui primeiro Deixa eu ver Ah Aqui é um quarto de hóspede Como eu pedi Um quarto pra crianças E o meu quarto Isso é perfeito Minha casa é perfeita Acho que eu vou ficar aqui morando pra sempre Nada vai ser ruim nesse lugar Inclusive, eu preciso conhecer meus vizinhos É claro Eu tenho que conhecer meus vizinhos É porque eu vim pra essa vila Por causa disso Que vai ser todo mundo unido Ah O vizinho Oi, bom dia Boa tarde Boa tarde Bom Você é nova aqui na vila, não é mesmo? Prazer Eu me chamo Alex E eu sou Ferro Ah, você é de ferro Que legal Bom Como você é novata Vim estabelecer algumas regras Aqui na vila Como você sabe Aqui nós temos regras Algumas regras Mais regrezinha aqui Bem bobinha Que a gente tenta manter Sabe? Tá bom Bom Aqui é proibido Ter relações Ou ter alguma conversa Paralela com os outros minérios Ok? Tô vindo só aqui passar essa regra Porque eu tenho que vindo É que eu tenho que dar essas ordens Isso mesmo Não pode ter Relacionamento Ou algumas conversas Paralelas com os outros minérios Como você é diamante Não pode conversar com o pessoal de esmeralda E nem com o pessoal de diamante E nem com os meus Tá bom Horá de resposta Por favor Só vim que estabelecer as regras Não quero saber a resposta Porque eu não quero falar Que se fosse um diamante Mas isso a gente Mas é só isso que eu vim dizer Ok? Não pode Namorico Não pode Relacionamento Com os outros minérios Diamante Diamante Ouro Esmeralda Esmeralda Ferro Ferro Ok? Tá Mas isso Entendeu? Capite? Tá bom Ok Valeu Tchau Tchau E foi Ai Fala sério Eu achei que Eu achei que eles eram todos unidos Ai Eles fizeram uma vila Com todos os minérios Mas eles não são amigos Qual é Balu Isso não faz sentido É só pra eles poderem trabalhar melhor Opa Voltando aqui É o seguinte Acabei esquecendo algumas regras Aqui temos uniões Aqui não brigamos com ninguém Aqui só temos grandes uniões Mas não temos contato Ok? Tá bom Avisando né Pra lá saber Se você quer brigar com o pessoal de esmeralda Não Não De boa Ai Ai Pelo amor de Deus Eu não acredito Eu achei que eu ia ter Sei lá Vários amigos de outros minérios Mas não Vou ter que continuar me escondendo dos humanos E continuar sem amigos minérios Ai Que difícil Pelo menos agora eu não moro sozinho numa floresta Né Agora tem outros Ai Fala sério Ai que estranho Aquela casa de ouro Eu lembro Um pouco Dele Sabe Os olhos dele eram todos amarelos Igual ele Igual o ouro Igual o ouro Peraí Aquele É o Pedro Não Eu devo estar delirando Não Claro que não Se fosse ele A gente não ia poder mais conversar Nem ser amigos Nem Nem nada mais que isso Então não Ah Olha a bolinha de ouro Ó De diamante Oi 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 Esse vestido Essa voz Cabelo Aparente Você Você é garota da soveteria É Oi Pedro Pera Você é de diamante? Sou Ai meu Deus do céu E você é de ouro Sim Eu sou um elemental de ouro Ai não acredito Não acredito Quer dizer A gente nem devia estar conversando Tá vendo Isso é isso aí Eu tenho regras ridículas Esse lugar tem regras ridículas Ah sempre foi assim Desde que eu cheguei Sério? Ai O primeiro a chegar foi o ferro Que chato Ah ele que fundou isso aqui então? É praticamente Depois vim eu Depois vim o Esmeralda E agora você Entendi Ai que chatice É bom Então a gente não vai poder mais ser amigos Nem nada Ah não Isso aí é uma regra muito chata A gente pode Hum Ai droga Ah a gente pode tentar conversar ainda Você Você acha? Mas Ah Essas regras aí foram inventadas por nem ser quem Provavelmente por ele Ele parece meio obcecado por Regras Ah o encontro foi tão legal Eu não queria perder essa É Como? Ah Sei lá A gente se encontrou né É sim Foi isso É bom Foi legal mesmo Mas É Eu não sei se Eu acho que a gente ia acabar fazendo uma briga Então Ah não Vamos criar novas regras Você Você tem certeza? Sim 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 E a gente pode sair no encontro de novo Você quer sair no encontro comigo? Sério? Sim Eu gostei muito de você Sério Eu também gostei muito de você E ia ser muito legal sair no encontro com você de novo Ah E assim mesmo Então Mica Você aceita Sai no encontro comigo de novo Eu aceito Eu aceito Então tá tudo marcado Amanhã Pedro Você que é mais velho aqui na vila Você sabe das regras há muito tempo Ela é novata Então Eu até entendo Foda lá da indústria do diamante Mas você Pedro Ah Ferrou Eu confiei em você Que você vai estabelecer as regras aqui na vila Você que mora há anos Ela que é novata Ah Qualquer coisa eu aceitaria Mas você Mas essa regra é ridícula Você sabe que tem punição pra isso A gente venceu em mim mesmo E ai Ai Troca Ele é forte Punição Punição É punição Não, não, não A gente venceu em mim A gente é eliminérios Não, o que foi Garota de amor Olha Você acabou de chegar Não vem das ordens aqui não Não, não, não Olha Você não pode chegar perto dele Tá bom? Vocês não podem brigar Não foi você que falou que não briga? Agora só porque ele soube ser uma regrinha Você vai brigar com ele Não pode Não pode Não, então é essa Ai Como é? Ai, toma cuidado Você que é chato Olha, essa regra é ridícula A gente devia poder conversar com a gente mesmo Você já trouxe outros golems? Puta, você é uma essa Moral, que povinho chato Você é de ouro, hein Sai de perto Ai Ah, poeta de ouro Essa regra devia se acabar É, devia acabar A gente quer ficar junto, entendeu? Quer dizer, a gente quer sair junto Regra é regra Estabelecemos regras como sempre Mas vocês vão ver, é claro Vou chamar o pessoal de Esmeralda, né Os pessoal de Esmeralda vão entender Eles também não gostam dessas regras Com certeza Eles vão gostar Ele estabelecerá anos mais tempo que você Então vocês vão ver Vocês vão ver Vocês vão ver Vocês vão ver Essas relações da sua Vocês vão acabar A gente vai mudar essas regras A partir de hoje Vai mesmo E é melhor você tirar esses golems daqui Vamos ver se o pessoal de Esmeralda Vão gostar disso Aí é melhor É melhor ele não continuar com isso Que ele brigar mais com assim Relaxa Ele é persistente Ele sempre vai voltar É Olha qual lance Agora é bem resistente Nossa, é muito Aí, foi Pronto Nossa Mas tá tudo bem? Tá sim Me desculpa mesmo Eu não queria causar, tipo Nada pra você Foi mal Às vezes eu vou ficando Exaltada Isso acontece Relaxa Também faço Enfim Ficou parte do Tertinho Enfim É Mas foi Foi bom É A gente pode se encontrar amanhã de novo É Claro Claro E a gente pode ter um encontro É Você quer ir pra onde? Pizzaria? É A gente pode comer pizza Hum Ou A gente pode ir pro McDonald's Ou Pro restaurante chique Que tem lá na frente Ai, tantas opções É É Eu gostei muito de ver você Sério Ainda bem que a gente conseguiu plantar aquele cara de ferro Isso Eu também gostei muito de te ver E Bom A gente agora é vizinhos E a gente vai se ver todos os dias Sim E E ter que aguentar aquele chato Todos os dias Mas A gente vai ficar juntas É isso que importa, não é? É Então Até amanhã É Então, Pedro É Bom Obrigada Por Sei lá Não é só Caraca Tá É É Isso foi bem legal Eu já falo Tchau Até amanhã Ai Eu tô tão feliz Eu tô tão feliz Eu vou pra cidade nova Que É um pouco Um pouco Assim É um cara Meio chato Com umas regras Meio louca Mas Tem um cara Tô bem legal E agora tem uma casa Super legal também E eu vou sair no encontro Amanhã Eu vou sair no encontro Eu vou sair no encontro Eu tô muito feliz Só que vai ser meio complicado De ser aquele cara, né? Ele atrapalhando Esse encontro de novo Ai Eu vou brigar muito com ele Ele vai ver que o diamante É muito mais forte Do que esses ferrinhos Claro que eu nem sou Esse tipo de pessoa Que fica É Ai Fazendo esses Esses comparações Ai Mas agora eu vou ter Minha bela noite de sono E amanhã A gente vai sair no encontro De novo Eu tô muito apaixonada Ai Isso não É proibido Ai Fala sério Eu era pra lá Pro outro lado E não sei Eu não faço a mínima ideia O Pedro falou que queria Se encontrar comigo Em uma cachoeira Mas Uma cachoeira Aqui no meio da floresta Eu não sei onde é que isso fica Eu já tô andando Há mó tempo E até agora Nada E no meio da floresta Não funciona Essa coisa de GPS Então nem faz sentido Eu já fui Voltei Ai Não aguento mais Sinceramente eu desisto Desisto Não sei mesmo Onde eu vou achar Eu posso pedir ajuda É claro É claro É Moço Moço Você Você pode me ajudar É que Eu queria saber Onde é que ficou a cachoeira É porque tipo Eu tô tentando encontrar alguém Só que eu não faço a mínima ideia Onde é que fica a cachoeira Entendeu Bom eu posso te ajudar Peraí Você Por acaso Você faz diamante É isso mesmo Que eu tô vendo Não Não Eu Nunca Eu Não Não sei o que é isso não Eu ia fazer outra mega Coisa Outra mega importante Eu que Não calma aí moço Relaxa Olha eu não faço diamante não Moço 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 Calma Calma Vamos conversar Onde é que é diamante Com toda certeza Moço Vamos conversar Eu ia roubar um banco Não Você vale mais que um banco Não Não Olha A gente A gente pode Tipo assim Você pode me soltar Me fala onde é que fica a cachoeira E todo mundo fica feliz Licença Fica rápido Não 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 Deixa eu voltar aqui mais pra pertinho Não Deixa eu pegar ela aqui Rasta ela aqui pra trás E pronto E prontinho Vou sério Você tá mesmo fazendo isso Olha eu não sei que era diamante Até foi coincidência Eu estou Acordando Eu fui desculpada Deixa eu vir aqui Deixa eu ver se você Já existe esse carro Tá agora vamos arrastar você Até lá pra dentro Abre aqui Abre aqui E pronto Entrando O que você vai fazer? Vai me deixar preso aqui pra sempre? Por acaso? Deixa Bem-vinda A meu Humilde casinha É o meu de medo É bem pequenininho Pode ver Tá agora vamos lá com algumas regras Você faz diamante Correto? Então A partir de onde Você vai fazer todos os diamantes Todos os dias pra mim Quê? Não Você vai me deixar preso pra sempre? Tá maluco? Por dias Uma tonalidade de 74 blocos por dia Não 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 Olha Não 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 Olha Eu não Não quero fazer isso Você tem que me soltar Olha Eu tenho Eu tenho um amigo Que é um iron golem Eu vou chamar a polícia A cidade está muito longe daqui Ninguém vai saber onde você está Ninguém vai te escutar Ninguém passa por aqui Ok? Agora é o seguinte Faz os diamantes Eu só vou me ver Não Não vou fazer diamantes Eu me recuso Me recuso Me recuso Me dá diamantes Não Você tem que me obrigar Eu não vou fazer Acho que eu tenho uma coisinha Que pode machucar basta Não Não Calma 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 Não 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 Tá bom Tá bom Eu faço diamante Eu faço diamante Eu faço diamante Aqui ó Pronto Eu destruí esse sofá Tá vendo como é perigoso? Tá tranquilo Que devorça Eu compro outro Não tem problema Pronto Compro outro Não tem problema Com esse aqui Eu compro muito Eu compro uma casa Eu vou ter que fazer Isso todo dia? Exatamente Fica aí que eu vou fazer Umas ligações Tá bom Ah não Ele vai me falar Pra mais gente Vai ser mais gente Mais um diamante Que eu vou ter que fazer Ai vou ficar preso Pra sempre Na verdade O Pedro esteve Aqui por perto né O nosso encontro Ele é em algum lugar Na cachoeira Na floresta Talvez Se ele estiver Passando por aqui Em algum momento Ele vai ver os diamantes Estranho Tem um diamante É a voz dele Ele está aqui Pedro Alô Tem alguém em casa? Ele está aqui Tem alguém em casa? Pedro Não, não, não Alô Tem alguém em casa? Oi Que eu posso ajudar? Qual é o seu nome? Prazer Me chamo Carlos Não posso falar com você Eu acho que eu estou Fazendo um serviço E eu não posso te ajudar A cidade é pra esquerda É que tem diamantes aqui Tem mais alguém com você? Ah não É decoração Decoração? É decoração de Natal Pedro Ah É a Mica Eu vi Decoração de Natal O que você está fazendo Com a Mica? Ah nada Me fechou a porta Eu vi Ela aí dentro Não, não, não Solta ela agora Não Eu estou falando sério Você tem que me soltar Não Me solta Fica agora Qualquer lado da sua boca Amarrei a sua boca O que você está falando É que eu trouxe o método de diamante Eu controlo Onde vai ter diamante O que você está fazendo com ela? Ai agora Me ajuda Ele se sequestrou Ele é maluco Ah, solta ela agora Ai Tá achando que eu quero Agora eu vou te minerar Ai Ai É melhor você deixar ela em paz Eu vou te minerar agora Não vai minerar coisa nenhuma Eu vou te minerar Ai, toma essa agora Ai Nossa Tá achando que eu quero É isso mesmo Deu certo Pedro, me solta Ai, calma Deixa eu soltar aqui Ai, calma aqui Soltei Ai, ai Obrigada, obrigada Foi, esse cara é doido É melhor você ficar aí no chão mesmo Ele está acordado Vamos, vamos Tá fechado Tá fechado Aqui pela janela Ah, boa, boa, boa Uma esperta Ai Eu não acredito Ele está acordando Eu vou me ir embora Ah, vem comigo Vem comigo Eu te levo Tá, tá bom Vambora Ai, obrigada Você me amou Eu sabia? Desculpa É que eu me perdi Eu não sabia onde era o local Relaxa, relaxa É bem confuso E aí, esse cara apareceu Me sequestrou Desculpa Ai, meu Deus Relaxa, relaxa Eu vou te levar Para um lugar seguro Mas, obrigada por me salvar Se você eu estaria perdido E fazendo Diamante infinito Todo dia da minha vida Relaxa, relaxa Agora eu estou segura E vai ficar tudo bem Tá bom Ai A gente está em casa de novo Finalmente Finalmente É, chegamos Desculpa Desculpa Relaxa Está tudo bem Ai, eu tinha que ter levado você Para a cachoeira Eu sabia que você não ia conseguir É bem confuso Para quem nunca visitou lá Então, a culpa é minha Foi mal Não, a culpa não é sua Relaxa, tá Eu gosto muito de você Então, eu me esforcei Para encontrar Só que realmente foi difícil É, difícil Eu devia ter pensado nisso A primeira vez também Foi muito difícil para eu encontrar Ah, mas está tudo bem Eu te perdoa, tá Relaxa Eu não ligo para essas coisas Tá, é É, mas eu vou Mas eu vou Eu vou falar o que eu queria falar Lá na cachoeira O que? Então, eu tinha que convidar você Para a cachoeira Porque era para ser especial Entendeu? Mas eu acho que deu tudo errado Então eu vou falar do mesmo jeito Porque eu estou já Segurando o seu motel O que? Eu queria perguntar se Você não quer andar mais comigo É, sério? Sei, a gente está saindo há um tempão E eu queria perguntar se você não quer andar mais comigo É claro que sim Eu quero, eu quero Eu quero Ai, ferro Ai, ai, mas de novo Vocês Aqui Estou aqui Ele estava lá em cima Sim É Eu nem que sou a segurança daqui E tal Mas calma Eu não vou atacar Não vou machucar Não vou querer a guerra Eu só Vim pedir desculpa Pedi? Pera, isso é verdade? Desculpa? Sim Vim pedir desculpa Pelo que vocês fizeram Vocês estão aqui há um tempo Não fizeram nenhum caos Não se revolucionaram Não fizeram nenhuma Lei nova Bom, vocês ficaram só no canto de vocês Eu vim pedir desculpa É sério? Fiquei com um pouco de medo De vocês quiserem fazer uma guerra De se juntar tudo de todos Aí eu fiquei com medo Mas eu vim pedir desculpa Tá bom, então Então vai ser todo mundo amigo agora? Amigo sim Só não relacionamento que nem vocês Ok? Tá bom, tá bom Só que não vamos se unir todos Todos, literalmente todo mundo Ok? Então você não vai reclamar Pelo que acabou de acontecer, não? Não Não Se eu tô pedindo desculpa É que eu não vou Pode namorar à vontade Eu sei que Aí tava se declarando por você Eu tava vendo Então Eu vou voltar à minha casa Eu só vim pedir desculpa Tá bom? Tá bom, namoro Tá bom Eu acho que eu tô certa Eu tô tão feliz Você viu? Ele aceitou Ele aceitou Agora a gente vai poder ficar junto Opa Relaxa Eu tava com medo disso também A gente finge que não fui eu Não tem como Tá bom É, porque ele tá achando diamante É, não tem como Mas eu tô muito feliz É que a gente teve uma parte do dia Que foi meio ruim, né? Mas 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 deu tudo certo E o Alex Ele perdoou a gente E você Você Tô namorando comigo Aham Deu tudo certo Meu Deus Meu Deus Meu Deus Ainda bem que você aceitou o pedido Você vai não aceitar Eu não acredito ainda Que Todo mundo tá dando certo É Eu ainda quero conhecer a cachoeira Ah Você tá curioso Ainda pela cachoeira? Uhum Eu acho que a gente pode ir mais tarde Ou talvez agora Você quer ver a cachoeira Vamos pra que chegue? É A gente pode ir Sério, sério Hum, vai ser legal A gente vai ter nosso primeiro encontro Namorando Aham Eu tô ansiosa pra isso Ai, eu tô tão feliz Ela vai tirar minha felicidade Eu já tô muito feliz Bora lá, então Calma Hum, vem cá Vem cá, vem cá Vem cá Ai, esses dias são tão tediosos Hoje a gente vai fazer o quê? Três anos de namoro Bom, ele tá aqui Não acredito que ele tá viajando Por tanto tempo Pera Tem chance Será que é ele? Será que é ele? Por favor, por favor Ah Ai Me enganou Me enganou Eu fiquei triste real Oi Oi Cheguei de viagem Ai, eu tava com saudade Eu tava com saudade Cheguei de viagem Também tava com saudade Esse é pra mim E eu trouxe um buquê pra você Ai, que bonitinho Eu gostei Muito obrigada De nada Ah, é porque eu tive que sair uma viagem muito, muito longa Porque eu tava procurando uma coisa Eu percebi Você demorou muito O que? O que que você vai fazer? Então, eu fui a muito, muito longe Pra poder encontrar uma coisa perfeita Ué, se olha no espelho Ah, pelo amor de Deus Ó, é o seguinte Eu fui muito, muito longe Pra encontrar uma coisa perfeita Entendeu? E eu acho que eu encontrei O que? Eu vou falar só depois Mas, ué Tá bom Ai, eu tô muito feliz Você voltou A gente pode fazer alguma coisa juntos Hoje é nosso aniversário E tal E você é muito importante pra mim A gente tá namorando muito tempo E tudo mais Eu gosto muito de você Na verdade, eu amo Entendeu? E aí Eu tava pensando Assim, se você não quer A gente Eu não sei Faz muito tempo Dois anos Três anos Não sei Aí Eu tô nervoso E eu não sei Se é você Casar com você? Aham Eu quero Eu quero Eu com certeza Quero, quero, quero Quero, quero Sim, sim, sim É, eu fui muito longe Pra encontrar essa aliança De diamante Você podia ter pedido Pra eu fazer É, eu não É É, vou chegar aqui do nada E vou falar Ah, nossa Faz uma aliança De casamento E de diamante Ai, que incrível Adorei Você é incrível Você é incrível Eu aceito Com certeza Então a gente vai casar Ai, eu tô tão ansiosa Nossa, eu vou ter que preparar Tanta coisa A gente vai ter que fazer festa Não, não, não E quem que a gente vai convidar? A gente vai casar daqui Quanto tempo? Um mês? Não, não, não Ou daqui três semanas Um, dois semanas Hoje Quê? Yes Oi, mas Não vai dar tempo Da gente organizar nada Eu já preparei tudo Mas Venha, siga meus mãos Quê? Por aí Vamos, vamos, vamos Você me vê? O que você fez isso? Você me vê? Vejo Não, vem mais Que espertinho Ai, não acredito Ele é incrível Nossa Você já fez todo o casamento Cadê você? Ih, eu tô até lá Você tá gostando de brincar de esconde Esconde aqui Aqui é o casamento Ah, Alex Você tá aqui Você Você não pago Mas eu tô Você não pago, é? Ah Você fez tudo isso sozinho? É, fui eu que fiz tudo isso Sozinho Olha que incrível Ai, ai, Alex Então a gente tem que começar o casamento Não queria mais Mais Ah, que os dois tá aqui na frente Se eu cantar a música Então chega aqui mais à frente, Pedro Ai 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 Ixi, é verdade Não tem um vestido Relaxa, resolve isso Você consegue resolver tudo Quero ver Ai 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 Foi Foi Ai 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 Foi Deu certo Tudo bem Eu gostei Tá, vai Vamos ficar aqui Vamos começar o grande cerimônio Ai, eu tô tão ansiosa Tá bom, tá bom Ai, ai Ai, eu já tô até com um buquêzinho Ai, você tá perfeita Tá, vamos lá, vamos lá Oi Ô, eu tô tão tão Tá, tá, tá Tão 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 Acontece É o oxigênio Hoje aqui mostrou mais esse lirn do casamento Com Pedro e Mica Pedro Prometo ser fiel Amar-lhe-te e respeitar-lhe-te Na alegria, na tristeza Na saúde e na doença Em todos os dias da nossa vida É, claro, aceito Mika, tudo isso que eu disse Ainda mais um pouco, você aceita? Aceita, com certeza Ah, então Já que os dois aceita Tem aliança? Ah, tem, ele compra aliança Ah, então você aceita Ah, e a última fala do casamento Tem algo contra esse casamento Se alguém tiver aqui Eu tenho Mas não era pra ter Mas agora tem Lá em cima Ninguém vai se casar com ele Ai meu Deus do céu Ai meu Deus Olha aí, era de ouro? Ah, que que é isso? Agora, deixa eu destruir Mostraram o bagulho Deixa eu destruir todo esse casamento Meu casamento Ai qual é meu casamento Ai qual é meu casamento Ninguém vai se casar com o queridinho do filho Ai meu casamento qual é Você não devia fazer isso Chamado de gente Chamado de gente Vocês Eu fiquei dias e dias Mexendo com isso aqui Você sabe quem eu sou? Não, não deveria saber Com certeza Eu sou dona do vilarejo Olha garota Olha garota Você não devia ter interrompido o meu casamento Entendeu? Poxa, foi mal Já interrompi Não devia ser Interrompeu né Melhor você ir embora Olha Eu sou diamante Ele é de ferro Se a gente se unir Mas a gente acaba contigo Ah é Eu sou de ouro E o Pedrinho maravilhoso também é de ouro E você não vai casar com ele Eu não sei Pedro Não tô escondido Peraí Peraí É uma pessoa muito sensível Ah vai começar com aquele negócio de ouro com ouro Ferro com ferro Eu não ligo Eu não ia falar nada disso não Eu só queria fazer o que ele é muito sensível Ah tá bom Beleza Eu não vou deixar não Você interrompeu Meu casamento Tava tudo perfeito Diga Alguém me explica Alguém me explica Alguém me explica Alguém me explica Eu não sei Eu vim Mas ele é de ouro Então não é coisa O Pedrinho não vai se casar Ah não vai se casar Porque tá se intrometendo Não acredito que tá acontecendo esse negócio de novo Eu posso me intrometer O Pedro e eu temos história tá bom Sempre tem alguma coisa pra dar uma novela mexicana né Agora vai aparecer o que Eu sou ex-namorada por uma coisa Eu tenho certeza Esse negócio de ex-namorada nunca deu certo O Pedro é meu irmão Você devia ter contado isso antes pra mim Que você tinha uma ex-namorada Mas menina Não vai se quedar tão lindo assim Eu teria ver Olha Eu quero conversar aqui Eu Eu sou diamante Eu não vou permitir que essa garota de ouro Meu irmão Ele o que? Não escutou não é minha velha É irmão Meu irmão Somos quase gêmeos Nossa Parece nada Não parece nada O olho parece Nem sempre gêmeos são parecidos Tá fofa Eu sei Não Tanto assim Literalmente Literalmente O Pedro O Pedro não vai se casar Sabe por quê? Hum Porque eu ajudei ele Eu não fui convidada pro casamento do meu bandinho E eu achei que eu fosse especial pra ele Mas ele não se lembrou de mim Se casou E não falou nada do meu casamento Porque tu é doido e ciumenta Mas eu te convidei pro meu casamento Mas você é doido e ciumenta Opa Quem que é o doido? Eu não sei Opa Desculpa Eu que sou o dono do vilarejo Desculpa Olha Tá bom Olha Você tá convidada pro casamento Não Já sei Você é mais especial do que eu Pode ficar com ela Eu vou embora dessa família também Olha Você pode ficar pro casamento Posso? Pode Pode Tá tudo bem Ai Que coisa É tipo assim É meio que destruir né Relaxa Reconstrua Não 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 Pera aí Eu que vou me redimir Tem um poder aqui Deixa eu ver É esse Não É esse Não Deixa ele reconstruir Não Não Tá dizendo que consegue Vai Recomendo você Eu quero ver ele Aqui ó 3 2 1 Agora só me concentrando Aí pronto Nossa Você restaurou tudo pro jeito que tava antes Claro Até que você tá louca Você sabe fazer alguma coisa É Meu nome é Pimpolha Não é louca não Tá Tá Já que assim Enfim Vamos continuar o casamento Foi mal Isso aqui uma hora some Uma hora ele vai sumir Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Ai É assim Se tem mais algum parente louco Pode falar Tem sim A nossa mamãe É bicho muda as veias É Tem mamãe Falou que não Não vai com essa sogra Vou te dar uma dica Bens É Dá muito certo Bom Já que não tem mais ninguém Contra esse casamento Fora essa louca Mãe Sim O seu filho tá se casando E não te convidou Depois eu te ligo Tá Ai Jesus Bom Já que eles trocaram Trocar aliança Sim Tá tudo certo Vai Pode beijar a noiva Eu sempre me emociono Com o casamento Ai tô emocionante Pode ir para o lua de mel Agora E me beijar Eu tô tão feliz Para sempre Maninho Posso ir para o lua de mel Com vocês? Não Não Ô louca Calma que não Ele não me convidou Para o casamento Me convide para Então tá Eu vou Eu vou Só falta ela querer morar aqui Ah é Eu me mudei para a sua casa Tem uns dois dias Tá Eu vou ficar lá por cinco meses Amor Ah maluca Eu vou para a minha casa Nossa casa Ela tá morando Nossa Vai embora A gente tá casando Você pode morar com ele Mãe Então tá Vai morar com ele Deixa a sua casa para mim Pronto Só vantagens Tá tudo bem Tá tudo bem Ela roubou a sua casa Ainda bem que ele deixou O Playstation 5 dele aqui em casa Tudo bem Eu também tenho Eu também tenho Tá tudo bem Vai dar tudo certo Não Mas eu tô muito feliz Que a gente finalmente se casou Você preparou tudo Muito obrigada Foi incrível Tá bom Tirando a pasta É maluca Mas foi incrível Te amo Também te amo Ai eu tô com tanta preguiça Amor Ai você Amor 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 Acorda Ai 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 Que que foi Que que foi Cadê o ladrão Cadê o ladrão Não tem ladrão Olha É que você sabe Então precisa deixar eu dormindo Eu não aguento mais Deixa eu falar Olha Você sabe que A gente tá enrolando eles Há muito tempo E a gente vai ter que ensinar eles A virar logo a forma de minério Antes que Né Eles façam uma bagulha Mas amor A gente tem que ajudar Eles tão Eles A gente já enrolou falando que eles tinham que completar 5 anos pra gente ensinar Mas a gente tem que ensinar logo Senão já era Opa Ih A gente tava espiando Não vai O maninho tá fazendo brincadeira malvada com eu O que você tem tia de aranha Não tem nada aqui mamãe Não tem nada Ah não 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 É sério que eu sou sensativa? É sério que eu sou sensativa? Galera podem me deixar aqui Vocês podem me deixar aqui Eu sou melhor se eu ficar aqui Um dia eu chego Ai Ai Foi mal Ai Mamãe Aí Agora vem aqui que eu vou perder você Ai tem uma bruxa atrás de mim Não, não gente Sem brigar Sem brigar Gente, gente Calma Sem brigar não precisa brigar Olha a gente Sai, sai, sai Sai, sai Ai amor Como é que a gente lida com isso? Sabe o que eu falei pra ela que ela faleceu um camundongo? Eu não sei, são seus filhos Vocês são seus filhos Nossa Eu não vou mais perder você não, bicho feio Crianças, meus amores A gente vai ensinar vocês os poderes Oi, sim A mamãe vai ensinar os poderes Ué, mas ouvirem que você falou que não era pra gente usar porque senão a gente destruiu o mundo Não, a gente vai ensinar vocês a usar os poderes Mas Vocês tem que usar sabiamente Com responsabilidade Ai meu Deus Me dá isso É o cachorro Você pegou minha comida Me dá Me dá, me dá, me dá, me dá Gente Vocês não estavam Eles não estavam brigando todo dia pra gente ensinar esse negócio? Oxi É, agora é que eles estão nos negócios Olha, quando a gente finalmente aceita A gente finalmente aceita ensinar os poderes vocês não querem? Toma Vamos lá gente, vai, vai A gente tem que aprender A gente pode visitar a casa da vizinha? Não Porque não Olha, o vizinho Vamos, vamos, vamos Não, a tia de vocês é insuportável Ela arruinou meu casamento Insuportável igual o irmão? Eita Ela arruinou meu casamento E o dali Ele é legal Mas ele é um iron goling Ele não gosta de crianças Eu fiquei sabendo que a tia só fez isso Porque o papai não convidou ela pro casamento Porque ele é um péssimo irmão Ai meu Deus, essas crianças Também não convidaria Cadê nós? Vamos gente Vem, vem Vamos Vamos Aprender louco esses negócios Olha Vou colocar a aura de ouro neles pra eles não fugir mais Filhinho, filhinho lindo no meu coração Meu diamante Meu diamante Meu diamante Meu diamantezinho Tá pediando de um óculos Eu sou o pepino de mamãe Eu vou Ai ai Eu vou te ensinar como que vira uma completa diamante Ai meu Doeu muito mamãe Doeu muito Que legal Eu vou ter a perda de diamante Isso Vai ter completamente diamante Se você conseguir Eu deixo você 3 meses com qualquer pinquedo que você quiser meu Ah mamãe, vou abrir isso agora Vai, é só você se concentrar bastante Pensar muito num diamante Você tem que se imaginar Tá bom Imaginar Que lindo Se imagina completamente esse ano, sabe? Não vai dar certo, mamãe, porque diamante é bonito e ele é feio Imagina Deu certo! Papai esconde meus pinquedos, papai Eu não vou ter... Relaxa filho, ó Ai que lindo Meu príncipe, olha Ele brilha com diamante Olha que lindo, tá vendo? Ah é? Mas ele não sabe brilhar igual a nossa filha Ai, ele brilha assim lá, o diamante Não brilha Mamãe não gosta de eu, papai Só você Oxi Ela tá brilhando agora também É verdade o brilho, ó Tá vendo? Só eu brilho Você brilha? Você não brilha Porque você não é brilhante Tão brilhoso quanto eu Porque eu sou brilhosa, brilhosa, brilhosa Brilhosa, brilhosa, brilhosa Ensina ela como virar hoje Porque vale hoje Eu sou de diamante Vai ensina ela, vai ensina ela Calma não, pera aí O mãozinho conseguiu virar diamante Olhando pro diamante Eu tenho que olhar pro olho Eu acho um olho pra mim Relaxa Eu vou fazer... Ele consegue fazer ouro então Eu vou fazer um ouro pra mim Ai, então faz olho pra mim, papai Vou fazer olho pra você, tá filha? É Deixa o papai pegar aqui o negócio Aqui Um olho tão lindo quanto os meus olhos Olha que bonito, mamãe Relaxa, filho Porque ouro é bem mais poderoso que diamante Aham, sem briga Não é Não é Os dois são fortes Não é não Ai, tá duro Vem, garante O diamante é bem super... Cadê? O diamante faz isso aqui O diamante não faz isso aqui Uma árvore? O que é uma árvore de ouro? Ele demorou Agora você toma isso aqui, ó Olha aqui, a gente tem uma água de diamante Vocês tem uma maçã de olho? Vocês não tem uma maçã de olho De diamante? Aí ó, se ele não gostasse de olho Ele não teria roubado os da árvore Coisa feia Não, ele tá pegando Gente... Eu me casei com um ouro, então eu gosto de ouro Olha aqui Mas a gente não pode negar que diamante... Ele demorou Sabe por que eu não vou demorar? Porque eu sou um aplodígio Sem sarabim, sem sarabim Eu vou virar um olhinho Tá vendo? Nossa Minha filha é um prodígio Eu sou um prodígio Viu? Eu sou um prodígio Você não é prodígio, bobão Não, mas... Mas é que diamante é mais difícil de virar Olha mais fácil É mesmo, porque é um nível muito mais elevado Tá bom, gente Vamos sem discussão Venham, venham Diamante faz uma chuva Não, não, não Tá chovendo, mamãe Algo de errado não tá cheia É, você não sabe usar direito ainda, ó É isso aqui, ó Aquele que eu vou tirar É isso Ai, isso dói É gelado Aqui, filho, você fala que você é... Ei, 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 ei... Ela tá aprendendo a fazer! Mamãe, eu vou mostrar pra você o que eu fiz durante toda a minha existência da vida. Desde o dia que eu tava na barriga da mamãe. Calha a boca! É o dia que eu tava... Calha a boca! O dia que eu tava na barriga da mamãe, eu já tava fazendo isso daqui, olha... Cadê a filha que você fez? Ó, ó. Caramba, ela com certeza criou isso agora. Tá, tá, tá! Papai tá te ajudando, papai tá te ajudando! A mamãe não te ajudando, ela me deu um elogio até agora. Ela te deu o sinhinha. Eu te dei loja, eu falei que seus olhos são lindos Mas você falou que ele é seu diamantezinho Mas ele é um diamante Diamante, amor Não vamos brigar, não vamos brigar, por favor Mamãe Meu poder de olho, alguém roubou Pronto Agora, voltando Ao que a gente tava conversando Vocês têm vários poderes Vocês têm vários poderes Que vocês podem aprender Filho, olha, vem cá Tenta fazer isso aqui comigo Tá bom, tá bom, essa é a barreira Não vai conseguir, não vai conseguir Bobão, bobão, bobão Eu sou podigio, você não é Eu sou podigio, você não é Eu sabia, não podigio Não, mas eu consigo fazer isso aqui Ele acertou Ah, ele acertou no papai Não vai conseguir ter acertado em mim Pronto, eu consigo fazer isso E também esse aqui, ó Aqui Uh, boa Ah, foi esse pão que você soltou aquela hora Tem esse aqui também, ó Ai Esse aqui também É, esse é bem legal Muito legal E esse, ele faz o que, mamãe? Ai Oxi Ai Vocês podem parar de brigar Porque agora eu vou mostrar aqui Os verdadeiros poderes de ouro O ouro, ele é bem poderoso Porque ele pode fazer A esfera de ouro Ih, vou sair de perto Porque ela ainda me atinge Ai, corre, corre É tipo chão A gente pode se curar A gente pode fazer muitas coisas O ouro é bem mais chamativo Bom, é bonito Mas em termos de força Todo mundo sabe Se você fica aqui dentro Você fica quentinho Peraí, mãe Vou pegar um diamante Já volto Diamante? Querido, você consegue criar um diamante Ele é bom, mamãe Não falta naquela casa de diamante, né É, então Realmente Tá um bom ponto Olha, papai Eu posso tentar fazer aquele sol que você fez? Pode É tipo É tipo É tipo Ai, não vai Ela consegue Não é esse, não É, não é mesmo Mas ela fez uma habilidade poderosa É Boa Boa A esfera de outra Ai Ela é meio chata às vezes, né Ela é bem poderosa, filha É porque é a habilidade mais forte nossa Ah, claro É o diamante não tem essa habilidade, papai É, entendeu? Mas para com isso Para com isso Maninho Tem uma coisa aqui no seu cabelo Deixa eu tirar Tirar o que? Sai fora Ai, aprendeu de verdade Ele aprendeu a fazer de verdade Olha, filha Ele não recebeu de ninguém Não, não Mas minha filha fez também Mas, meu amor O machado é lindo, tá? Eu aprendi a fazer Você tá ótimo, tá? Você é muito forte, beleza? Mamãe Aprendi a fazer um guarda de diamante Eu vou fazer alguma coisa legal também Ai Nossa, um guarda de diamante Aham Faz atenção Eu tô vendo ele atacando explicitamente Mas ele é lento Mamãe, eu não sei o que eu fiz Mas é de olho Não é assim não, papai Mas você vai acabar com o meu guarda de diamante Eu fiz um negócio É um olho meio feio Mas eu fiz Um destino É, de olho Que anjo Agora você vai falar da nossa filha também Ué, um eloginho Ai, ela agora é pouco Mas ele é Você viu como ele é meu eloginho, né, papai? Eu tava te falando que você é um anjinho Olha Não, não Você é meu anjinho, filha Filha, filha Você é meu anjinho Você é linda Tá bom? Perfeita E você é muito forte Eu tava falando agora é pouco Que você é muito forte Obrigada, obrigada, obrigada Tá vendo? Você é muito forte Você também é muito forte Você é fortinha Assim, fortinha No nível de poder Vocês dois são igualmente lindos Igualmente fortes Até porque são gêmeas Se alguém for reclamar da beleza do outro aí Eu sou o Saitama e você é o Goku Nossa Assim Eu não vou comentar Vou comentar Tá bom É, é sobre isso Mas enfim, eu acho que já aprenderam tudo Eu posso dormir Vamos lá Uma saia de diamante Ele tá falando isso aí Eu adorei Tá, gente Vamos descansar antes que o seu pai reclama mais Ah, glória a Deus Não aguento mais Oi Vamos visitar a casa da tia filha Eu quero virar ouro Não tem como você virar ouro Dá calhar Ah, ele quer virar ouro Então ele quer dizer que ouro é melhor Ai, olha, ouro é melhor Não, não é melhor Eu quero aprender os dois Ai, vai passar o papai É, na verdade até eu Queria aprender a ficar como dois É verdade Ah, não, isso aí também é Deve ser legal Ih, viu? Ah, vamos descansar aqui no quartier Eu tô morrendo de sono Boa noite, meus anjinhos Papai, você adorme Eu tô perdida na casa Papai, você vai ficar roncando? Eu vou dormir na minha cama Papai ronca um pouco Ai, ele ronca muito Vocês não escutam de lá não, gente? Eu preferi dormir com o chato do meu irmão Erram tanto dia Até o vizinho, Erram, agora eu tava reclamando Ronca demais